O que é isso? Eu tenho ulti. Dá o teu ulti, Antonio, não? É. Estamos todos preparados. Vocês podem ter que apanhar do ulti. Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Tornei, bora, bora! Tô com o ulti. Tô com o ulti. Tô com o ulti. Ai, é um de vida, meu. Manda lá um cagalhão ali para o... Pois é isso. A Sona ainda tem ulti, pessoal. A Sona ainda tem ulti, pessoal. Porque não há nada para dar ulti. Vocês ensinam-se para dar ulti. Como não dá para dar ulti? É que... Estavam quatro gajos daqui juntos. Queres que eu vou... Eu vou...